Como agendar uma gravação? Faz sentido adormecer à espera do seu programa preferido? É mais fácil na Novo TV. A Nova Box permite agendar gravações para que nunca mais percam o episódio da sua série de culto. Nós explicamos. Selecione o conteúdo que pretende gravar. Clique na tecla OK para abrir a janela de detalhes e aqui pode escolher gravar este episódio ou a série completa. Pode consultar e organizar as suas gravações na secção Meu Mundo. Agora que já está tudo a gravar, relaxe e lembre-se que já tem programa para o próximo fim de semana.